Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Essa é uma história muito interessante. Jesus e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia quando repentinamente começou a soprar um forte vento e as ondas começaram a se levantar contra o barco. O relato bíblico diz que enquanto os discípulos tentavam se defender contra o eminente naufrágio, Jesus dormia tranquilamente. E ao ser despertado, Jesus repreende o vento e a tempestade, dizendo, Acalma-te, emudece. Então o vento e a tempestade se acalmaram. E a Bíblia diz que se fez grande bonança. Essa história nos faz pensar em algumas coisas muito importantes. Uma delas é que mesmo que Jesus esteja conosco em nosso barco, as tempestades podem vir sobre nós. É muito importante saber isso. Embora não queiramos tempestades em nossa vida, enquanto estivermos nesse mundo, em alguns momentos o mar estará calmo, mas outras vezes o mar estará agitado. Em alguns momentos não teremos doenças nos afligindo, mas de repente chegará uma notícia avassaladora. Em alguns momentos estaremos bem empregados, teremos um bom salário, moraremos em uma boa casa, teremos um bom carro, mas pode ser que de uma hora para a outra perderemos o trabalho, teremos que nos desfazer das coisas que gostamos, etc. O próprio Jesus nos preveniu de que nesse mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, não deveríamos desanimar. Por isso, felizes são aqueles que ao lado de Jesus resistem às pequenas e grandes tempestades da vida. Felizes são aqueles que reconhecem a sua impossibilidade ou incapacidade de agir e permitem que Jesus assuma o controle da sua embarcação. Uma outra coisa que essa história nos ajuda a compreender é que através das tempestades podemos conhecer melhor quem é Jesus. Quando Jesus acalmou a tempestade, a Bíblia diz que os discípulos reconheceram o tamanho do seu poder e disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, nas tempestades da nossa vida podemos conhecer melhor quem é Jesus. Então, o que precisamos fazer quando as tempestades nos alcançam? Precisamos confiar inteiramente no Senhor e deixar que Ele nos conduza e demonstre a sua força e o seu poder em meio à tempestade que nos está afligindo. Não sei qual é a intensidade da tempestade que está sobre você hoje. Não sei se é uma doença incurável, se é um problema financeiro, conjugal, familiar, profissional ou até mesmo um problema espiritual. Mas uma coisa eu sei, Jesus pode acalmar o seu coração se você entregar a Ele o timão da sua embarcação. As tempestades chegam e desaparecem. E somente aqueles que reconhecem a sua incapacidade de remarem sozinhos e clamam pela ajuda do Mestre conseguem sobreviver em meio às tempestades dessa vida. Quero convidar você hoje a entregar para Jesus o timão da sua embarcação. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Querido Deus e Pai, a nossa oração nesse momento é que o Senhor em meio às tempestades da nossa vida acalme o nosso coração. Ou se for da Tua vontade, que o Senhor acalme a tempestade. O que queremos, Pai, é entender que os Teus planos e propósitos estão acima dos nossos desejos e das nossas vontades próprias. O que queremos compreender, Pai, nesta hora é que a Tua soberania sempre nos conduzirá no melhor caminho e sempre nos proporcionará as melhores e mais importantes questões da nossa vida. Não nos deixes, Pai, preocupados, não nos deixes ansiosos, não nos deixes, Pai, temerosos de que a tempestade que nos aflige nos submergirá. O que queremos é estar seguros e que no meio dessa tempestade nós conheceremos e reconheceremos o Teu poder sobre a nossa vida. Abençoa-nos, toma-nos mais uma vez em Tuas mãos neste dia. É o que te pedimos, é o que te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe que você mesmo em meio às grandes tempestades seja um vencedor neste dia. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos, deixe abaixo os seus pedidos, os seus agradecimentos, vamos orar uns pelos outros e com certeza com a benção de Deus nos reencontraremos em breve. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço. Amém.